Sinto que é grande a tristeza, intenso o inverso Somente eu sei dizer, por que vivo tão triste MC Tiozinho, mais uma ideia na base Reflexão, motivação Não é pra dançar, não é pra descer até o chão É simplesmente pra tocar o seu coração Você percebeu que está em alta A tristeza, as intrigas e a depressão Todo mundo quer um Bugatti, um Massaratti Todo mundo quer um carrão Um carrão Tênis bonito, bem louco, também gosto Acho da hora Pô Antigamente eu não tinha tênis nem pra ir pra escola É bom É legal Pô É da hora e tal De outro lado tem um moleque na periferia Sem nada Sem roupa, sem comida Mas aí a internet O Quai É TikTok, Instagram, Facebook Te dá a liberdade de plantar coisas boas E coisas ruins E coisas ruins Mas não se iluda, tá? Não se iluda Será que você acha que aquelas pessoas que estão ali Naqueles vídeos Elas dançam a vida inteira? Elas sorri A vida inteira? Vou amarcando a sorte Que a vida me deu Para de ser bobo Para de ser bobo Não crie um mundo de ilusão Com apenas alguns segundos ou minutos Que você vê nas redes sociais ou na televisão Quando desliga o celular ou a câmera Muitos choram Muitos se enganam Muitos se enganam Sinto a cruz Que é carrego Bastante pesada É Cuidado meu irmão Tudo é ilusão Tudo é ilusão É molinho Encostar do lado de um carro Pagar de patrão Alugar um camaro Ter um carro clonado E mostrar aquilo Que eu não sou não Deixando vagabundo Do outro lado Encostado Cheio de inveja Revoltado Achando Que eu sou o tal É Sinto a cruz Que é carrego Bastante pesada De outro lado Tem gente Que entende Compreende Que é tudo ilusão É tudo ilusão É tudo ilusão É Tudo ilusão Tudo ilusão Vou amargando A sorte Que a vida Me der Sinto que é grande A tristeza Intenso Inverto Somente eu Somente eu A tristeza As intrigas E a depressão Todo mundo quer um Bugatti Um Massaratti Todo mundo quer um carrão Um carrão Tênis bonito Tênis bonito Bem louco Também gosto Acho da hora Pô Antigamente eu não tinha tênis nem Pra ir pra escola É bom É legal Pô É da hora e tal De outro lado Tem um moleque na periferia Sem nada Sem roupa Sem comida Mas aí a internet O Quai É TikTok Instagram Facebook Te dá a liberdade De plantar coisas boas E coisas ruins Mas não se iluda Tá Não se iluda Será que você acha Que aquelas pessoas Que estão ali Naqueles vídeos Elas dançam A vida inteira Ela sorri A vida inteira Pô Amarcando A sorte Que a vida Me deu Para de ser bobo Para de ser bobo Não crie um mundo De ilusão Com apenas alguns Segundos Ou minutos Que você vê Nas redes sociais Ou na televisão Quando desliga O celular Ou a câmera Muitos choram Muitos se enganam Muitos se enganam Sinto a cruz Que é carrego Bastante pesada É Cuidado meu irmão Tudo é ilusão Tudo é ilusão É molinho encostar Do lado de um carro Pagando Pagar de padrão Alugar um camaro Ter um carro Clonado E mostrar aquilo Que eu não sou não Deixando Vagabundo Do outro lado Encostado Cheio de inveja Revoltado